Por que tantas vezes eu me envolvi Em caminhos que não me deixavam ver Que alguém especial estava ali Me seguindo e tentando me falar Coisas que o meu coração não quis ouvir Mas que a força do amor me fez guardar Só com tempos pouco pude compreender Hoje eu digo que contigo quero estar O que seria minha vida sem você Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Por que tantas vezes eu me envolvi Em caminhos que não me deixavam ver Que alguém especial estava ali Me seguindo e tentando me falar Coisas que o meu coração não quis ouvir Mas que a força do amor me fez guardar Só com tempos pouco pude compreender Hoje eu digo que contigo quero estar O que seria minha vida sem você Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar O que seria minha vida sem você O que seria minha vida sem você Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Poucos sabem a verdade e o porquê Como alguém especial pode morrer Por um mundo que até hoje Não quer te reconhecer Estará longe da luz Quem te perder O que seria minha vida sem você Se contigo, teu carinho, teu amor a me comportar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Se durante a solidão não tivesse a tua mão Eu também te penso, teu carinho, teu amor a me comportar E você que eu tenho que assistir a tua mão E você que me importa Eu também peço, teu amor a me comportar A minha vida sem você O que te magoou As lembranças sempre são amargas Não se esquece do que já passou Mas eu sei, eu sei que existe alguém Alguém que pode sarar sua dor Basta que você acredite Diga do fundo do seu coração Eu confesso que eu nada sou Sem ti, ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo, ó Cristo Que te servirei com fé e amor Liberdade, então você terá E com seus olhos, Deus, você verá Do passado não se lembrará Pois Jesus Cristo te renovará Sim, eu sei, eu sei que existe alguém Alguém que pode sarar sua dor Basta que você acredite E diga do fundo do seu coração Eu confesso que eu nada sou Sem ti, ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo, ó Cristo Que te servirei com fé e amor Vida cheia de rancor e mágoa De um passado que te magoou As lembranças sempre são amargas Não se esquece do que já passou Mas eu sei, eu sei que existe alguém Alguém que pode sarar sua dor Basta que você acredite E diga do fundo do seu coração Eu confesso que eu nada sou Sem ti, ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo, ó Cristo Que te servirei com fé e amor Eu confesso que eu nada sou Sem ti, ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo, ó Cristo Que te servirei com fé e amor Eu me arrependo e te mede Não adoro Eu me arrependo e te prometo, ó Cristo É preciso ser feliz nesse dia Eu te lungo e te amo Eu te algumas amigas Nesta vida procurei tantos motivos pra viver Mas só encontrei desilusão e dor O meu coração era vazio do amor de Deus Eu vagava sem ter uma direção No vazio imenso do meu coração Eu só encontrei tristeza e solidão Eu não tinha mais razão para viver Quando a Tua mão me levantou Jesus Me levantou Jesus Me deu o Seu amor Me deu força e alegria de viver Me perdoou Jesus O meu Senhor Jesus Somente Ele me amou como ninguém Meu amigo escute agora O que eu vou te dizer Só Jesus é a solução pro teu sofrer Não entregue a sua vida para o mundo de ilusão Não fique a vagar sem direção No vazio imenso do teu coração Pode haver também tristeza e solidão Você pode estar sem razão pra viver Se entregue a Ele Se entregue a Ele Pare de sofrer Me levantou Jesus Me deu o Seu amor Me deu força e alegria de viver Me perdoou Jesus Me perdoou Jesus O meu Senhor Jesus Somente Ele me amou como ninguém Só Ele vai te amar como ninguém Só Ele vai te amar como ninguém Vi nascer um novo sol Vi nascer um novo sol Vi Jesus me pôr no rol Dos adoradores Seus Seguidores do Filho de Deus Tantos erros cometi Desenganos que vivi Mas meu coração se encheu Mas meu coração se encheu Da paz de Jesus Cristo Amigo meu Felicidade Felicidade Eu creio nisso A na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Cuidou de mim Quando eu mais precisava Quando eu mais precisava Pondo o fim No vazio do coração Cristo Quer fazer o mesmo a você É Vi nascer um novo sol Vi nascer um novo sol Vi Jesus me pôr no rol Dos adoradores Dos adoradores Seus Seguidores do Filho de Deus Tantos erros cometi Desenganos Desenganos que vivi Mas meu coração se encheu Da paz de Jesus Cristo Amigo meu Felicidade Eu creio nisto A na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Cuidou de mim Quando eu mais precisava Pondo o fim No vazio do coração Cristo Quer fazer o mesmo a você O mesmo a você Pense Pense E repense O que viveu Ser feliz Ou não Pense Pense Faça como eu Como eu Felicidade Eu creio nisto A na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Felicidade Eu creio nisto A na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Felicidade Eu creio nisto A na verdade Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus O que é que É que Pense Em Jesus Cristo A na verdade De quem se encontra com Deus Do que o mundo razão para viver, procurei em vão achar uma saída. Quando o mundo me feriu e eu chorei, e pensei chegar ao fim da minha vida, pois não tinha mais razão para viver, procurei em vão achar uma saída. Hoje o mundo nos machuca pra valer, e nos tira a vontade de viver, traz pra gente sofrimento, angústia e dor, profunda a dor. Quando tudo parecia ser o fim, Jesus Cristo em minha vida apareceu, trouxe vida, minha vida me salvou, em seus braços me acolheu. Quando o mundo me feriu e eu chorei, e pensei chegar ao fim da minha vida, pois não tinha mais razão para viver, procurei em vão achar uma saída. Hoje o mundo nos machuca pra valer, e nos tira a vontade de viver, traz pra gente sofrimento, angústia e dor, profunda a dor. Quando tudo parecia ser o fim, Jesus Cristo em minha vida apareceu, trouxe vida, minha vida me salvou, em seus braços me acolheu. Irmã se até � czym, Jesus Cristo em minha vida, Hoje o mundo nos machuca pra valer E nos tira a vontade de viver Traz pra gente sofrimento, angústia e dor Profunda dor Quando tudo parecia ser o fim Jesus Cristo em minha vida apareceu Trouxe vida, minha vida me salvou Seus braços me acolheu Me acolheu Meu amor é feito dia Que começa amanhecer A beleza e a poesia Da paixão, do bem querer Meu amor é água doce Mais profundo do que o mar Tão imenso, tão sincero Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria, de emoção Tem as cores da esperança Tem as notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Vou gritar pro mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Só você me traz felicidade Com o teu amor Me sinto, gente De verdade Meu amor é feito dia Que começa amanhecer A beleza e a poesia Da paixão, do bem querer Meu amor é água doce Mais profundo do que o mar Tão imenso, tão sincero Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria, de emoção Tem as cores da esperança Tem as notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Vou gritar pro mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto, gente De verdade Oh, não Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor Enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto, gente De verdade Oh, yeah Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor Enfrento a vida Enfrento o mundo Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor me sinto, gente De verdade De verdade Oh, yeah Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor Enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Quando tudo dá errado E ao seu lado E ao seu lado Não há mais ninguém Por trás do seu espaço O que há Eu sei muito bem Um coração Vai se abrir pra você Me acompanha agora Vem conhecer o mais sublime amor Alguém te ama tanto Alguém te ama tanto Que por você Seu sangue derramou O teu semblante triste pode mudar Ele tem nova vida Ele tem nova vida Pra te dar É, é só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só deixar o amor De Deus te envolver E o céu vai se abrir pra você Não se preocupe Não se preocupe Pois ele pra sempre Ao seu lado vai estar É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só deixar o amor De Deus te envolver É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só deixar o amor De Deus te envolver É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir Que tanto quer te ouvir É só deixar o amor De Deus te envolver É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só deixar o amor De Deus te envolver É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir É só clamar ao pai Que tanto quer te ouvir Mas estou aqui Para a tua alma Para tua alma enxugar É só clamar ao pai É só clamar ao pai É só clamar ao pai Querem te ouvir Querem te ouvir E também vem Que tanto quer te ouvir E também vem Que tanto quer te ouvir Vem vem Olhe para o alto E verás Que não estás sozinho Que tens um grande amigo E este grande amigo É Jesus E este grande amigo É Jesus 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 Veja como anda a sua vida Já não há saída, falta direção Falta um sentido, falta paz Falta alegria nesse coração Em tantos caminhos você já andou Mas nada conseguiu te preencher Cresce a cada dia esse vazio Dentro do teu peito, dentro de você E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz Amor e paz Veja como anda a sua vida Já não há saída, falta direção Falta um sentido, falta paz Falta alegria nesse coração Em tantos caminhos você já andou Mas nada conseguiu te preencher Cresce a cada dia esse vazio Dentro do teu peito, dentro de você E só Deus pode encher E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz E só Deus pode encher esse vazio em você E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz E só Deus pode encher esse vazio em você E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor e de paz Amor e paz E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor E só Deus pode encher esse vazio em você Te inundando de amor Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amor e paz Pai Pai Foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande e infinito amor Amor Pai 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 Dá um tremendo arrependimento Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor Pai 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 Teu amor, esse amor, é que é capaz de não se lembrar do que fiz Vai de louvor, em louvor, ou de som a si É a declaração de amor por ti Cantei na boca da noite Por uns trocados apenas Lá não louvava o teu nome Que pena Onde tem um copo cheio Tem uma vida vazia Nesse universo ninguém te ouvia Pai Foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai Dá um tremendo arrependimento Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor Pai Só teu amor, esse amor, é que é capaz de não se lembrar do que fiz Pai De louvor, em louvor, ou de som a si É a declaração de amor por ti E hoje canta só em teu louvor Pai Pai Foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai Pai De louvor, em louvor, ou de som a si É a declaração de amor por ti Pai 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 Só teu amor, esse amor, é que é capaz de não se lembrar do que fiz Pai De louvor, em louvor, ou de som a si É a declaração de amor por ti Pai Pai De louvor, em louvor, ou de som a si De louvor, em louvor, ou de som a si